Foi feita uma macumbaria contra você o ano passado E há dois anos atrás também fizeram uma bruxaria contra você E há três anos atrás também foi feita uma feitiçaria contra você Preste atenção Uma bruxaria, uma feitiçaria e também uma macumbaria contra você Não pula esse vídeo A não ser que você não queira se libertar Todo o mal que está sendo causado contra você Eu estou com o Salmo 91 E Deus mandou que você ouvisse o Salmo 91 Para se libertar de todo esse mal Preste muita atenção Esses três trabalhos malignos que foram feitos contra você Foi feito um há três anos atrás Outro há dois anos atrás E um mais recente Foi agora o ano passado Na metade do ano passado Preste atenção E tem destino esses três trabalhos Destruir três áreas da tua vida A primeira área A área financeira A segunda A área sentimental que envolve casamento E que envolve a questão familiar E a outra área E a outra área é a saúde Para causar dores Doenças Problemas seríssimos na sua vida Preste muita atenção Hoje excepcionalmente Deus me falou E me deu essa revelação poderosa Para te ajudar Se você quer a minha ajuda Deus falou no meu coração Vou mandar pessoas sinceras Que estão sofrendo com esses problemas Mas que eu vou te mandar com o poder Para libertar essas pessoas Então vamos lá Aqui é o Salmo 91 Preste atenção Como você vai se libertar Eu vou falar no final desse vídeo Como você vai se libertar De todo esse mal Então assista até o final Nem pense em pular esse vídeo Olha o que diz aqui No Salmo 91 No verso 1 O que habita no esconderijo Do Altíssimo E descansa à sombra Do Unipotente Diz ao Senhor Diz a quem? Ao Senhor Meu refúgio Preste atenção Foi feito um mal contra você Mas no final Você vai desfazer esse mal Juntamente comigo E Deus vai passar a ser o teu refúgio Então Deus é o teu refúgio Meu baluarte Deus meu em quem confio Então você vai passar a confiar no Senhor Preste atenção Foi feito um mal contra você? Foi Deus já me deu a visão? Deu Ele já entregou a visão Se está aqui diante de mim agora Nesse vídeo É porque certamente é você Preste atenção Três áreas da tua vida Foram atingidas A área financeira A sentimental E a saúde Você precisa Desfazer esse mal Para não continuar com a vida Amarrada Vamos lá Agora eu vou falar aqui O verso De número 3 Diz assim Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro O que é laço do passarinheiro? Quando você ouve a palavra Laço Então você já entende Que é algo que Que laça Isto é Que não permite você se movimentar Como se É como se você estivesse Laçado Amarrado com cordas Para a sua vida não andar Mas eu vou te falar Mas eu vou te falar como você vai se libertar Porque o Senhor Deus Ele já está falando aqui Como que ele vai agir na tua vida Após você fazer o que eu vou te falar No final do vídeo Vamos lá Pois ele te livrará Te livrará Do laço do passarinheiro Da peste perniciosa Peste perniciosa É um tipo de Enfermidade Que se alasta Uma enfermidade Que vai tomando Proporções Maiores E veja que a tua vida Ela foi exatamente assim Foi feito um trabalho macabro Contra você há três anos A sua vida já começou a A se tornar uma vida muito Muito difícil Há dois anos atrás Foi feito um outro trabalho Para Piorar mais A tua situação As tuas condições E um ano atrás Foi feito verdadeiramente Aquilo que Que fez a tua vida estar Como está agora Presta atenção Ao mal Mas também ao bem Há Há um poder maligno Para Destruir com você E comigo Há Mas há um poder maior Que é o poder de Deus Para nos livrar Presta atenção Verso 4 Cobrir-te-á Com as suas penas E sob suas asas Estará seguro Veja bem Deus está falando Que você vai estar seguro Com ele A sua verdade É pavês E escudo Escudo é para que Que serve Proteção Não te assustarás Do terror noturno Então veja que O terror noturno É o que É pesadelos É assombrações Mal pressentimento Quantas pessoas Acordam Com o coração acelerado E um medo Gigantesco Então Deus já está falando Você não vai Temer Não vai ter medo Do terror noturno Nem da seta Que voa de dia O que é seta Que voa de dia Seta que voa de dia As má notícias Aquelas notícias Que você Até está se sentindo bem Daqui a pouco Chega do nada Aquela notícia ruim Para assombrar Para entristecer Para destruir Com a felicidade De uma pessoa É ou não é Não sei se já aconteceu Com você Então Você não vai temer A seta Que voa de dia Nem Da peste Que se propaga Nas trevas O que é peste Que se propaga Nas trevas Peste Que se propaga Nas trevas É o que É uma espécie De mal Que só vem Contra você Quando você está Mal Quando você está Nas trevas Quando é que você Está nas trevas Quando você está triste É quando você Está cansado É quando você Está angustiado É quando você Está para baixo É quando você Está desanimado Sem força Triste Sem dinheiro Com a vida Amarrada A esse mal Ele É mais ou menos Como aqueles animais Que Vem Contra um outro animal Somente Quando ele está Mal Quando ele está bem Ele reage Quando você está bem Você reage Então esse mal Ele só te ataca Quando você está mal Ele cresce Nas trevas Então você Vai ser liberto Desse mal Presta atenção Já vamos Terminar aqui Nem da peste Que se propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola O meio dia Mortandade Que assola O meio dia É como se fosse assim Aquele medo De morrer Aquele medo Medo de morte Aquele medo Não importa o horário Mas é o medo Esse medo Será que eu vou morrer? Será que vai acontecer isso comigo? Será que vai acontecer uma tragédia? Então você fica com esse medo Então eu vou te livrar também Desse medo Aí ele diz assim Cai um mil ao teu lado E dez mil à tua direita Tu não serás atingido Então eu acabei de orar aqui Parte do Salmo 91 Como é que você vai se libertar Desses três trabalhos malignos Que foram feitos contra você? Como homem de Deus Me ajuda por favor Porque verdadeiramente a minha vida está assim Eu estou mal em tudo Como que você vai se libertar? Olha Você vai ter que ser uma pessoa muito Mas muito Consistente Perseverante Porque o que eu vou pedir Para você fazer aqui Somente uma pessoa Que realmente quer se ver livre De todo o mal Vai praticar Se você é uma pessoa Que não tem Uma pegada firme Naquilo que você vai fazer na vida Se é uma pessoa Que age de qualquer jeito Você não vai conseguir fazer Mas se você é uma pessoa Perseverante Você vai fazer Você vai Ler O Salmo 91 Por 91 dias A contar de hoje Não importa o dia que você está assistindo esse vídeo Você vai abrir a Bíblia Vai colocar ela em algum lugar E você vai ler Exatamente Você vai ler a Bíblia No Salmo 91 Por 91 dias Seguidos Pode ler no celular Também Se você tem a Bíblia no celular Ou pode ler na Bíblia Tradicional Essa aqui Você pode ler Ok? Por 91 dias E sempre que você Começar a ler Você vai falar Eu vou ler a Bíblia No Salmo 91 Em nome de Jesus E quando terminar Você vai falar Senhor Jesus Me liberta de todo o mal Pronto Faz essa aliança com Jesus Agora Você não vai se arrepender Você entendeu? Agora coloca nos comentários Deus vai me libertar de todo o mal Em nome de Jesus Curte o vídeo Segue o nosso perfil E que Deus abençoe Que Deus abençoe E que Deus abençoe E que Deus abençoe E que Deus abençoe